Doutor Valdemar Lapietra Essa rua aqui está protegida contra os caras que dão grau na morte Sujeito a cacete, não aceitamos a nossa comunidade Essas placas estão em tudo quanto é lugar aqui de São Paulo Você está resolvendo? Eu não sei, mas essa rua está aqui Se der um grau aqui e passar com a moto uma milhão Está sujeito a cacete, vai levar uma bifa É isso, registrando aí os trabalhos de comunidade Está aqui, vou te mostrar do outro lado Está aí, sujeito a cacete É cruel, cruel, cruel Cruel, cruel Cruel, 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 cruel Transcrição e Legendas Pedro Negri